A distância não apaga a nossa história E o tempo não te leva a dar a minha memória Mas tu não estás aqui Tu não estás aqui Mas sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas que me consegues esquecer Sei que tens medo Deu para sempre me perder E vai ser tarde Quando tu dizes que tens saudades Vai ser tão tarde Não fui eu quem disse para te ir embora Mas no final tu já fizeste a tua escolha Para tu não estarse aqui Para não estar-se aqui Mas sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas que me consegues esquecer Sei que tens medo Deu para sempre me perder E vai ser tarde Quando tu dizes que tens saudades Vai ser tão tarde E vai ser tão tarde Tarde demais Por mais que digas que me consegues esquecer Sei que tens saudades Sei que tens medo Sei que tens medo Deu para sempre me perder E vai ser tão tarde E vai ser tão tarde Quando tu dizes que tens saudades Vai ser tão tarde Tarde demais Tarde demais